Opa e aí galera beleza eu espero que galera você já tá vendo aqui que eu tô na loja aqui a Google Google Play beleza estou aqui ó mas porque galera o aumento o efeito somente para iOS dito isso ok Android não deve se preocupar deve deve se preocupar sim galera mas porque deve galera vou começar aqui dando um pequeno exemplo você é dono ali de uma rede de supermercado vamos supor ali que tu tenha 56 lojas na cidade e o seu rival tem ali também a quantia é igual a sua um pouco mais mas lá ele esteja vendendo vamos supor o quilo do arroz por 15 conto você e só tem vocês ali né vamos supor somente vocês ali na cidade disputa você vai igualar o preço um pouco ou vai deixar uma meta ali é de 13 14 reais entendeu vai subir no Android também galera pode não subir hoje pode não subir daqui 7 dias 15 dias um mês mas vai chegar galera é se esse aumento aqui vai chegar no Google Play se subiu em vários países aí pela Apple vai chegar aqui no Android também dito isso galera a gente já tem que começar agora a galera a fazer aí uma forma de protesto nossa aí em massa em massa para que no mínimo no mínimo os pacotes melhorem beleza vamos supor que galera ó vamos entrar no jogo espera aí vamos para o jogo atualizar aqui vamos lá em travar vamos lá vamos supor aqui ó esse pacotinho aqui imagina esse pacote aqui por 27 pilas beleza 27 conto tem que aumentar os itens que vai vir no pacote meu deus se não fica complicado beleza vocês me entenderam né então galera tem que aumentar os itens que vai vir no pacote é eu queria falar para vocês fazer uma resenha aqui ó e no mínimo no mínimo é pedir para exigir fazer isso para a gente beleza é eu já vi que algumas galera já começou a se movimentar a da nota baixa aqui é mesmo que o aumento não chegou no Android ainda mas se não fizer isso velho eles vão achar que tá tudo normal que eles devem aumentar o preço e não fazer nada beleza beleza quem é usuário de quem é usuário de iOS velho em massa vai lá na Apple Store e faz o mesmo tipo de coisa que é a galera do Android está fazendo é que eu não tô com acesso ainda ao iPhone senão eu ia mostrar para vocês beleza aqui ó tem algumas resenha bem top é que a galera andou fazendo aqui e olha olha essa resposta da IG da IGG é possível evoluir sem a necessidade de de adquirir um pacote porém os benefícios da compra inclui uma evolução mais rápida consequentemente sugerimos que os jogadores se divirtam de acordo com suas condições sem a obriga obrigatoriedade de adquirir algo cheguei gaguejar aqui me enrolei todo mas consegui ler vamos lá é ele está tá errado não tá tem como é é evoluir sem gastar tem mas e aí dois três anos para tu conseguir isso se tu conseguir levar sorte de engajar na de engajar na de entrar na guilda topzinha beleza então é bem complicado eles acham que é tudo fácil evoluir ali sem gastar f2p do início ao fim ali e tu vai ficar full não vai caralho não vai porra não dá e não fode falando que dá para se divertir jogando por aí não dá porra você vai você vai você vai fazer o que você vai ficar atacando ninho e coletando jogando coliseu que essa porra nem jogo coliseu que vai ficar fazendo o que me diz aí que que você vai fazer vou nossa velho da tv é é complicado e eu te perdi a linha mas dito isso galera eu quero que vocês façam uma resenha lá no lá aqui na play store eu tô vendo uma galera que tá a favor do do aumento dos preços velho tá achando super normal velho não tá normal não pode ser esse aumento todo velho não dá não dá velho que aumentar um pouquinho aumenta mas adiciona ali uns itens os preços ali é de acordo o valor que eles colocou pelo amor de deus não dá velho não dá eu nem compro galera eu nem gasto no jogo mas é só é só uma ajuda para a galera mesmo aí que pediu para mim fazer esse tipo de vídeo aqui que eu não sou de fazer isso aqui vocês sabem não sou a galera voltando aqui é eu fui ali resolver um problema com meu menino até esqueci o que eu tava falando é mais é porque uma galera me mandou mensagem pedindo para para mim falar sobre isso aqui realmente eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo falando sobre isso não gosto é o meu foco é fazer vídeo de guerra para vocês e é isso é o que eu gosto de fazer beleza é dito isso eu queria deixar aqui um salve aqui ó o bruno bruno cz para o bruno cz da guild aí templários de elite salve rapaziada um salve aí especial por bruno que mandou mensagem beleza então salve mano estamos juntos então é o salve tá mandado aí bruno aí ó cz da guilda templários aí ele falou assim ó top demais esse rap ficou show mande um salve para gril para a guilda é templários se der no próximo vídeo que você que você possa pronto mano até me enrolei mas é normal as minhas engasgadas aí é é complicado é br gladiador fala brother então eu poderia você poderia falar um pouco sobre como deve ser as novas webs agora com essa pesquisa de contra-ataque para que não tomemos red ou seja ele tá assumindo que tá difícil de render fazer ali sem tomar rede está óbvio tá óbvio né aqui é strap mas quero melhorar 7 ainda é e outro sobre o aumento dos pacotes poderia expressar sua opinião no canal se não for pedir muito mano sabe para a guilda é eu acho que é br fala né em especial para a nossa líder sakura que está grávida ok valeu e puder disser que estamos recrutando então beleza vamos aqui um salvo br gladiador tem um setzinho bonita e com a trap né é bonito assim né galera para mim é bonito para vocês aí que são cash eu não sei para mim é bonito então é br elite tinha um salve aí para a guilda elite tinha aí e um salvo especial aí para nossa querida sakura aí que está grávida que o bebê nasça com saúde beleza é o desejo do pior e buruta aí para você velho voltando ao assunto do pacote galera eu eu quero que vocês aí faça a resenha lá não fale somente sobre o aumento não velho sobre é essa última pesquisa aqui que desanimou velho você não sei se vocês notaram mas eu tô desanimado demais com jogo porque como eu vou fazer isso aqui jogando free galera vou fazer essa pesquisa bom e não dá velho não dá não dá não dá velho e e olha a diferença dos seis por trinta velho no mínimo no mínimo do mínimo eu tenho que deixar no 9 e para ficar no 9 eu tenho que gastar muito tomo então é complicado é um vídeo aí de pedido de ajuda para vocês é um vídeo desabafo também que eu não tô contente com o jogo então eu espero que vocês me entendam e se não concorda com a minha opinião não precisa deixar é da dislike é só comentar a sua opinião aí embaixo porque eu vi eu vi que tem uma grande parte da galera que concorda assim com o aumento dos preços realmente eu concordo dólar tá em alta tão absurdo tudo tá ficando caro mas velho aqui é um jogo beleza vamos supor eles podem muito bem velho é incluir itens ali é nos pecs que se vai ficar proporcional ao preço vamos supor que esse aqui lá na apple na loja da apple tá 27 né mano adiciona aí uns itens faz a boa aí pra gente não pode o jogo mano já tá difícil a gente ficar jogando isso aqui e aí eles a gente vai pode mais ainda a mais a culpa é daí por a culpa é da igreja também porra porque não faz isso aí a culpa é só daí por não é só daí por nós é grande culpada nessa porra aí também então eu me estresse eu não sei vou fazer isso aqui velho eu sou um cara bastante calmo mas eu costumo perder a razão muito fácil então deixa o like aí galera e tamo junto eu fui